Tua meta é namorar, eu não quero me envolver Não confunde meu sorriso, quero te dar prazer Te convidei do pior, a pide em você chegou Nem prometi compromisso, que é pra não ter caô Então faça-me um favor Senta na minha piroca, vou te chamar de amor E quando amanhecer tu vai embora, demorou Faça-me um favor Senta na minha piroca, vou te chamar de amor E quando amanhecer tu vai embora, demorou Faça-me um favor Senta na minha piroca, vou te chamar de amor E quando amanhecer tu vai embora, demorou Pega a visão, Stallone Santos é outra parada, entendeu? É só áudio pornográfico, é putaria do começo até o final Tua meta é namorar, eu não quero me envolver Não confunde meu sorriso, quero te dar prazer Te convidei do pior, a pide em você chegou Nem prometi compromisso, que é pra não ter caô Então faça-me um favor Senta na minha piroca, vou te chamar de amor E quando amanhecer tu vai embora, demorou Faça-me um favor Senta na minha piroca, vou te chamar de amor E quando amanhecer tu vai embora, demorou Faça-me um favor Senta na minha piroca, vou te chamar de amor E quando amanhecer tu vai embora, demorou Senta na minha piroca, vou te chamar de amor Senta na minha piroca, vou te chamar de amor Senta na minha piroca, vou te chamar de amor Senta na minha piroca, vou te chamar de amor Senta na minha piroca, vou te chamar de amor Senta na minha piroca, vou te chamar de amor Senta na minha piroca, vou te chamar de amor Senta na minha piroca, vou te chamar de amor Senta na minha piroca, vou te chamar de amor Senta na minha piroca, vou te chamar de amor